Deputados e senadores devem votar hoje a proposta de mudança da meta fiscal deste ano. Ao vivo do Congresso Nacional, a repórter Luana Karen tem outras informações. Boa noite, Luana. Boa noite, José Luiz. Boa noite a todos. Neste momento, deputados e senadores discutem se mantêm ou não vetos presidenciais. Havia 24 vetos trancando a pauta de votações. Desses, 13 foram mantidos, 3 foram derrubados e ainda falta a análise de 8 vetos presidenciais. A discussão e votação da nova meta fiscal proposta pelo governo só pode começar quando todos esses vetos forem analisados. Anunciada na sexta-feira da semana passada, a meta fiscal foi entregue ontem ao presidente do Senado, Renan Calheiros, pelo próprio presidente interino, Michel Temer. Ela prevê um déficit de R$ 170,5 bilhões. e R$ 500 milhões. A meta fiscal é a economia que o governo promete fazer para pagar os juros da dívida pública. Quando há esse déficit, significa que o governo não vai conseguir fazer essa economia e vai terminar o ano gastando mais do que arrecada. Lembrando que isso é apenas uma previsão que pode ou não se concretizar. Mais cedo, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, disse que conta com a colaboração do Congresso Nacional para votar este e outros projetos importantes para o país. Vamos aprovar dentro dos prazos as medidas mais urgentes, que são a desvinculação de receitas e a questão da meta fiscal. Portanto, essa tranquilidade, a coordenação política do governo pode oferecer ao país de que o Congresso será colaborador permanente e trataremos os temas quando dificuldades existirem, com bastante clareza, tentando através de um diálogo produtivo resolver as questões. A sessão do Congresso Nacional continua aqui no plenário da Câmara dos Deputados. A previsão é que a nova meta fiscal do governo, que a votação comece a ser realizada no final desta noite ou na madrugada desta quarta-feira. Voltamos com você, José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo do Congresso Nacional.